Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo ao canal galera e bora lá testar aí, Vice City, um dos melhores GTA na minha opinião, um dos mais bacana, bora lá continuar, continuar não, bora jogar né, continuar não que eu só tava testando, vamos lá jogo, um novo jogo e bora pro game, ficou show de bola isso aqui mano, eu gostei mano. Tchau, tchau. Simbora, hehehe. Hey, hey guys, it's Ken Rosenberg here, hey, 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 great, hey, well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very keen to start a business relationship, so if all goes well, we should be doing very nice of ourselves, which is, you know, good. Ok, so, they're brothers, ok? One operates the business and the other one does the fun. Rosenberg é igual o advogado lá do Breaking Bad, ózinho, só trambicagem. Ok, that's them and the chopper, alright, here's the deal, they want a straight exchange on open ground, alright? Ok, stay tight, let's go. Found a cat music to the command and right? Found it? 100% pure Great A Colombian, my friend. Let me tell you. The greens? 10s and 20s, used. Eu acho que nós temos um acordo, meu amigo! Oh, d**a! Vem, sai daqui! Deu merda! Deu merda! Deu merda! O que você vai fazer? Eu vou descer na sua oficina amanhã e nós podemos começar a arrumar essa merda. Beleza, tá ensinando aqui que a gente já sabe que eu curto mesmo isso aqui. É esse ventim na camisa. Oh, louco, maluco! Ah tá, a gente não consegue ir para os outros... Pô, Shenzhou! Ah, o nosso primeiro capofo! Vamo lá, galera! Show! Dá para salvar! Mesmo esquema! Missãozinha! Show! Bora! Olha os gráficos, cara! Que bacana aqui! A interna! Show, mano! Eu gostei, velho! Na verdade, isso aqui é nostálgico, mano! Eu não queria um gráfico fudidão mesmo, não! Queria esse gráfico aqui mesmo, cara! Mais nostálgico, mano! Olha o Tommy! Hello, Sonny! Tommy! Tommy! It's been too long! Ih, deu merda, Tommy! Eu sei, eu sei! Você é apenas desesperado com a emoção! 15 anos! Parece que apenas ontem. Eu acho que essa é uma perspectiva. Isso aí! Eu tenho um tempo para a família, não é um problema. Mas a família olha o seu, ok? Então, como o que aconteceu aconteceu? Você senti no somente de badeiro? Olha, Sonny, nós já estávamos fechando. A deal foi um abuso. Harry e o Lee estão mortos. Você deve ser loucada, Tommy! Dizem que você ainda tem dinheiro! Não, Sonny... Eu não tenho dinheiro! É que foi minha dinheiro, Tommy! Minha dinheiro! Minha dinheiro! Você não me engança, Tommy, porque você não sabe que eu não sou uma man para ser um escudo com! Espere, Sonny. Você tem a minha assurância pessoal e eu vou te dar o seu dinheiro de volta, e as drogas, e eu vou te enviar as dicas dos responsáveis. Ei, eu já sei isso. Você não é um ful, Tommy, mas eu te warno. E eu não sou. Se fosse alguém mais, você já estaria morto. Mas porque é você, porque nós temos uma história, eu vou deixar você lidar com isso. Olha, Sonny, você tem a minha palavra. Eu vou estar em touch. Eu vou estar em touch. Hehehehe. Deu merda pro Tommy. Boa. Vamos lá pro escritorinho do Zé Ruela, mas eu vou de carrão. Deu merda pro escritorinho do Zé Ruela. Show de bola. A gente tem entrado lá, né, mano? Vamos lá, mano. Opa! Ô, policial, dá licença aí. Ah, ponte tá fechada. A gente não passa. Vamos ver o mapa, como é que tá o mapa. Ah, só tem esse lado aqui que a gente pode ficar, ó. O lado de cá a gente não consegue ir ainda. Vamos resolver aí, ô, Rosenberg. A gente tá fudido, cara. Esses guerrillas, escutem-me, vão vir aqui e pôr a minha cabeça. É ridículo. Eu não fui para a escola de lei. Ok, agora o que a gente vai fazer? Espere, senta-se, relaxe. Eu vou te dizer o que vamos fazer. Você vai descobrir quem pegou a nossa cocaína. E aí, eu vou te matar. Isso é uma boa ideia. Isso é uma ótima ideia. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Oh, tem esse retiado coronel. Coronel Juan Garcia Cortez. Ele é o que me ajudou a fazer esse negócio, bem longe dos cidadãos de Vice City. Ok? Agora, escuta. Ele está mantendo a sua partida lá na beira, na sua carinha, e todos os cidadãos de Vice City vão estar lá, ok? Eu tenho um convite. Claro que eu tenho um convite. Mas não há forma que eu vou sair lá, colar a minha cabeça na porta. Não, não é, não vai acontecer. Eu disse, escutem-se, eu vou ir mesmo. Oh, 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 oh. Ei, eu gostei de 1978 também, mas, você sabe, isso não vai ser uma cerveja com estrelas. Eu quero dizer, não desculpa, mas eu acho que você pode virar a cabeça na carreira por razão errada. O que é o que eu estou vestido? Ok, olha, aqui. Parabéns por Rafael. Dê-lhe que eu enviastei. Ele vai te parecer respeitoso. Ok, vai, vamos lá. Ok, vai, vamos lá. O que é que eu acho que ele é? Agora eu tenho que vestir como um chão, e também que se casar com eles? Ah, eu gosto dessa camiseta. Eu gosto dessa camiseta. Eu gosto dessa camiseta. Vamos lá, vamos trocar de roupa então, né? Vamos nos vestir para a festa do iate. Ah, polícia, mas você é brincadeira, né, mano? Ah, que que é isso, velho? Não, é isso. Foi sem querer, foi sem querer. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença. Dá licença. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença. Beleza, dá licença, eu vou ter um compromisso agora. Pula na frente mesmo, ô pedestre. A jogabilidade da moto tá bacana, só que tem que pegar o jeito. Aí, ó. A jogabilidade da moto tá bacana. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Niner A CIDADE NO BRASIL Hum, celular de jolão. Nós temos dois homens em uma cidade estranha. Nós precisamos ver os caminhos dos outros. Minha caminhada está bem, irmão. Você está seguro sobre isso? Vamos fazer isso. Segue-me. Vaza. Uma coisa que você tem que perceber sobre esta cidade. Você tem que pegar um pouco de fogo. O local de arma está um pouco de bloco. A física nunca foi o forte de GTA. Sai daí, maluco. O Oracle está morto. Não se bebe não dirige. Ô, 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 boladão. Sai da frente aí, maluco. Aí. O que está acontecendo, amigo? O que está acontecendo, amigo? Tá, oito tipos de armas. Beleza. Você pode carregar cada um. Uma pistola. Vou fazer e assim por diante. Beleza. Dia de dia para o hotel. Ah, ele só me ensinou que eu posso comprar arma na amunite, ó. Não, não. Ei, hein, squalho. Eu vou ir ver o que eu posso pesquisar. Eu vou assistir você, Tommy. Opa, deixa eu me desarmar aqui porque, né? Vamos salvar aqui, missãozinha, né? Já para garantir. Não. Será que ele grava automático então? Ok, tá na boa. Vamos lá, mais uma missão do tanga frouxa lá. Cadê? É um carro, uma moto, hein? Posso atender o telefone. Hey, uh, Leo, acho que temos uma compra para o Diaz. Temos que lhe dar um telefone, cara. Sabe? Onde você está agora? Você está bem, Leo? Ele parece um pouco diferente. Só me diga onde você está. Quem é isso? Põe o Leo, cara. Leo chegou por um tempo. Ele me deixou em cargo. Fala com você, cara. Eu estou no dia 4, mas pego o Leo. Ô, peladão. Xiii. Presta a moto aí. Aí. A gente pegou o contato, o telefone do Leo então. É isso aí. Ah, excuse me! Vamos lá. Vamos lá. O outro. O outro. Olha a grama do jogo. Tá bacana. O outro. A galera reclama demais, velho. O jogo é uma versão nostálgica do jogo antigo. Não é um jogo novo. Acho que eu já falei isso. No 3 também, mas aqui também no GTA vale. Oh, Zanberg. Oh, por Deus, é você. Oh, jeez. Eu vou precisar de novo pão. Caguei tudo. Ei, esses psicos do norte, eles foram no horn. E eles estão chegando aqui em breve. Agora, onde está o dinheiro? Relaxa, relaxa. Estamos naquela parte ainda. Oh, eu pensava que você estava cuidando disso. Eu realmente estava. E agora, esses Guidos dizem que temos que fazer eles um favor. Você quer dizer que eu tenho que fazer eles um favor. Oh, claro, isso é o que eu quero dizer. Eu parece que eu posso intimidar um jurado? Eu não posso intimidar um filho, e acredito, eu tento. Agora, olhe, é isso que ou que o filho de Ferreira, Giorgio, tem cinco anos para o fraude. Você tem que pegar esses caras fora. Eu entendo. Help o jurado mudar de suas mentes. Não se preocupe. Não, 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 não. Eu tento. O jurado não foi tão bem. Então, faça-los mudar de suas mentes. Hum, 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 hum. Vamos lá, ameaçar o júri. Os membros do júri, né? Vai. Ixi, atropelou o mecânico ali. Queitado. Tem sempre um pote na nossa frente, né, mano? Sempre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É legal. E cadê minha moto? A moto nunca fica ali, mano. Esse cara vai, hein? Oh, Austin Beach. Vem embora. Ui, 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 ui. Olá, você não viu-me, Cher? A gente tem que parar no hotel ali, né? É, no hotel. O hotel é de seu sarrafo no carro aqui. Eu não acredito que isso está acontecendo. O Giorgio envia seus guardas. Aaaaaaah! Aaaaaah! Pegar mais uma missão. Já que a gente causou o Jury, o que que vai rolar agora? A gente ameaçou o Jury. Aaaaaah! 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 Só porque eu ia... Tirar uma rampinha ali. Aaaaaah! 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 Ssssss! Aiz Tommy, how's the sunt-tanned? I ain't got no sunt-tanned. A Media Line Times Tô broseado, Tô Diseado! Ers Tommy, That's my style, Because I do me have this problem in my life with unreliable people. Não seja uma pessoa irrelevável, Tommy, por favor, faça-nos um favor. Eu estou aqui para você. É, o Tony está no nosso pé, mano. Está na nossa bota. Oh, tem uma casa para vender ali. Uma P para vender? Quanto que custa? Apartamento em Wall Street. 3.000 dólares. Tá. Posso ir para o orelhão. Oh, amigão, peça a moto aí. Aí. Olá, lá no orelhão. 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 2,50. Carro perto de entregador de piscina. Ele minna o alvo antes que ele complete as entregas. Ah, mano A foto não vira, cara Se precisar fazer uma curva aqui, eu tô ferrado Aí, ó Aí, ó Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 ai eu tá tá vai levantar na aí cadê o topo de golfei vai cadê o cara e aí ele correu vagabundo oi oi e aqui o otário o comentário que me ele não tomba ele não para fazer bater vei em não na água não eu não ele pode eu não e aí não esse não não tá bom já era vamos Mas de novo, né? Não, 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 não. caramba certifique que seja a última a beleza eu não posso deixar ele e ele as minhas armas ficou vamo ver ah tá é que eu tenho um martelo então não precisa não entendi o que é esse cara boys deal with him get him to that psycho caramba vou ter que brigar com esses caras primeiro e aí e aí e aí aí ó e cadê o otário e aí 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 a nossa não vai cair e aí isso e aí não vai cair não vai tombar e aí valor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu não apontar Caí de golfe mano Ah não vai fugir não? Não caramba Agora ele parou, pelo jeito Você é maluco Sai dai Sai dai Sai dai Eu fui violado Não Sai dai maluco Então Aqui ó Posso jogar através do esporte? Pronto Um taquinho não dói Hehehe Vamos lá fazer a ultima missãozinho ai desse gameplay galera que é a do Cortez Ah mas eu não posso passar O Cortez O Cortez ta do outro lado, ta na Marina Show de bola, show de bola, que da hora, que da hora O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então Toma Alan Ação É uma moto decente, né? Corre! Estou me matando! Não, 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 não. Ele é uma moto decente! Motorista de metro e ré! Você está me matando! cara ruim da pega mano Pier 2, tá, porco traidor Tchau, tchau! é de motosserra e peor em pegar um carro decente que moto ali eu acho que tá o chitar nos carro e cara faz de tudo para não relar os caras cada joga o carro para cima da gente mano aí que loucura o seu motorista de final de semana e a chance da senha 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 a polícia não dá licença tá coisa não sai fora onde que ele vai tá tá no malibu não né ok vamos lá não talk to me i'm gonna shut that big mouth of yours he's gotta play stop running you fat slime ball boy for me you cheap bastard e né son e e e e e e e O que é isso? O que é isso? Caramba! O que é isso? 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 City mais um não né do GTA Trilogy do Vice City e o próximo será o San Andreas galera beleza valeu é nós fui